Fala, galerinha cheirosa desse canal, como que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar de um perfume feminino muito, muito surpreendente, que reúne, assim, vários requisitos para ser um perfumão. Vou explicar um pouquinho sobre ele, vou mostrar onde compra e tudo mais. E se você tá chegando nesse canal agora, deixa aquele like, se inscreve, muito importante a sua presença aqui comigo, se inscreve aí que é grátis e ajuda bastante aqui o canal. Bom, o vídeo hoje é para as mulheres que querem um perfume intenso, aquele floral intenso que todo mundo vai sentir. Esse perfume tem, assim, cinco requisitos que fazem dele um perfumão. A primeira coisa é preço, porque ele tem um preço muito bom e entrega um conteúdo, assim, maravilhoso. Segundo requisito é a performance que esse perfume tem na pele. Aquele perfume que você aplica e só vai sair mesmo com o esfregão, lá com o banho, e às vezes nem com o banho ele sai. É realmente, de verdade, ele fixa muito. Quem comprou aí, sabe. O terceiro requisito é a qualidade de matérias-primas que tem esse perfume. Você percebe ali a evolução. Gente, ele é muito perfeito. O quarto requisito desse perfume é que ele é muito diferente, assim, de tudo. Ele é muito exclusivo, né, exclusividade que esse perfume traz, porque você não vai ter pessoas com o mesmo cheiro. E o quinto requisito é que eu amo esse cheiro. Ele é um floral que eu considero muito perfeito. Mas, lembrando que você tem que curtir florais brancos. E eu estou falando desse perfume aqui, que é o Labelle Flair da In The Box Perfumes. Bom, a In The Box tem loja física em São Paulo. Então, se você estiver em São Paulo, capital, eu vou deixar o endereço aqui abaixo. Você vai até a loja, prova na pele, tá. E vê se é isso mesmo, né. Se você tira suas conclusões. Pode ser que você não goste do cheiro. Porque, como eu disse, tem que curtir florais brancos. Ele é um floral branco de muita pungência. Eu já vou explicar o cheiro dele. Pode ser que você não goste do cheiro. Mas, gente, fixação. Não tem como falar esse perfume. Ele gruda. Ele só sai com o esfregão. Então, se você falar, Carol, o Labelle Flair não fixou na minha pele. Eu vou duvidar. Porque, gente. Esse perfume, ele gruda. E o Labelle Flair, ele tem como inspiração safaná. Da Parfum de Marli. Vou deixar a foto dele aí. Que é um perfume exclusivo, caríssimo. Que as marcas ainda não copiaram muito. Então, ele traz toda uma exclusividade. É um cheiro que, realmente, só vai ter você. E quando eu recebi esse perfume, eu gostei tanto que eu falei, eu vou comprar o safaná. Eu fiquei louca pra comprar o safaná. E aí, eu já tenho na minha coleção alguns dos Parfums de Marli originais, né? Eu tenho três. Tenho dois, Delina. E tenho Oriana. E eu falei, que eu não vou comprar, não, gente. Esse perfume aqui entrega tanto. Olha, como ele é bem forte, vocês podem ver que eu não usei tanto. Porque ele é aquele perfume de três, quatro borrifadas. Ele é bem, bem, bem intenso. Então, até hoje, eu não comprei o safaná. Mesmo amando o cheiro. Pode ser que algum dia eu compre. Se algum dia eu ainda boxe tirar esse perfume aqui de linha. Mas, gente. Ele entrega um cheiro muito, muito similar ao Parfums de Marli. Que custa aí R$3.000, 75ml. Então, aqui você tem 100ml de um perfume de pura qualidade. Você sente ali, as matérias-primas são muito bem feitas. Você sente evolução. Se você conhece os dois, o safaná e esse aqui, você vai ver o que eu tô falando. Entrega muito por um preço super bom. Então, como que ele é o cheiro dele, né? Ele traz flor de laranjeira. Ele traz algumas frutas na saída. Ele tem uma saída um pouco frutada. E depois, ele tem um corpo bem floral branco. Ele tem um corpo de flor de laranjeira. Ele tem bastante, bastante Lang Lang. Sabe toda aquela pungência, aquela coisa forte da Lang Lang. Que a Lang Lang é uma estrela, né? Ela é uma rainha no perfume. Ela deixa o perfume com cheiro mesmo de mulherão. Então, é um perfume que não passa despercebida. É pra quem curte realmente bombinhas. Agora que vai chegando o inverno. Eu sei que tem lugares no Brasil que nunca vai ter inverno. Mas, à noite, né? Se der uma amenizada, uma, duas borrifadas, não vai incomodar. Mas, lembrando que ele é um perfume intenso. Ele é forte. Ele é de presença. E ele é pras mulheres que têm essa personalidade, né? De querer um perfume de presença. Porque eu sei que tem mulheres que a personalidade fala, Não, Carol, eu gosto de perfumes tranquilos. Então, tem outras opções lá no site. Mas, esse não é um perfume tranquilo, não, gente. É aquele que chega chegando. Que é presença. Todo mundo sente. E ele é isso. Ele é um corpo floral branco. Bastante flores. E ele tem, no fundo, íris. Né? Ele tem um pouquinho também de notas adocicadas. Mas, é muito pouco. Se eu puder comparar ele com algum perfume. Que eu acho um pouquinho parecido. É o Classic de Jean Pogotier. Ele é naquela vibe do Classic. Do Classic Essence. Sabe aquele corpo de Lang Lang. Floral branco forte. Com fundo um pouco abanilhado. E atalcado também. Esse é um perfume atalcado. Floral branco. Muito intenso. E um pouco adocicado. Então, você tem que curtir íris. Porque a íris aqui, ela dá esse lado atalcado. Aquela Lang Lang chicletosa. Forte. Pungente. Aquele corpo floral branco. Gente, esse perfume, pra mim. Pro meu gosto pessoal. Que vocês sabem que eu amo bombas. Pra mim, ele é... Tudo de bom. Tem gente que acha ele um pouco datado. Fala, nossa, Carol. Eu achei ele um pouco datado. Gente, eu só acho ele exclusivo. Perfeito demais. Se você é aquela que tá acostumada com perfume floral. Frutado, muito adocicado. Pode ser que você vai achar esse aqui datado. Você vai estranhar. Mas depois que você se habituar com ele. Você vai perceber o quanto esse perfume é exclusivo. O quanto ele entrega exclusividade. Então, é uma joia. Que eu gostaria muito que ficasse escondida. Que ficasse só comigo. Mas, estou compartilhando com vocês. Porque eu gosto realmente de dar aqui as melhores dicas. E esse perfume, ele vale cada centavo. Se alguém comprou. Eu gostaria muito que deixasse nos comentários. O que pensa, o que acha sobre esse perfume. Porque eu já falei bastante dele aqui no canal, né? E... Nossa, eu apliquei ele. E eu tô aqui projetando. Ele projeta. Então, ele não peca em nada. Ele projeta muito. Ele fixa muito. É aquele que você vai passar. E todo mundo vai sentir. Não tem jeito. Mas, lembrando que é floral branco. É pungente. É atalcado. É forte. Se eu pudesse, assim, né? Falar um perfume que vai na vibe dele. Com certeza. É o classic. Não que sejam muito parecidos. Mas, vai na vibe. Ele tem como inspiração o safaná. Como eu disse, ainda não tem muitos contratipos do safaná por aí. Igual tem do Delina. Porque o Delina tem tantos, tantos contratipos. Que eu acho que já deu uma saturada. Aqui, não. Aqui, o La Belle Flair, né? O safaná. Tem poucos contratipos ainda. Então, a gente ainda tem que aproveitar. Enquanto ele ainda tá com cheiro, né? Mais exclusivo. Ai. Ele é só maravilhoso. Ele é muito forte. Gente. Se eu fosse criar um perfume meu. Eu teria essa pegada. Muito, muito perfeito. Então, se você não tá em São Paulo, capital, pode comprar no site. O site tem entrega pra todo o Brasil. E tá aqui abaixo. O cupom INTHEBOX5, que não é um cupom meu. É um cupom genérico lá. Ele dá 5% de desconto. Pra quem quiser desconto, né? Quem fica me perguntando se eu tenho cupom lá. Eu não tenho. Mas tem o cupom INTHEBOX5, que dá 5% de desconto se você comprar no site. Tá bom? Vou deixar o site aí abaixo. Eu amo. Me conta, você conhece? Deixa a sua opinião pra galera saber o que você acha desse perfume. Fiquem todos com Deus. Um abraço perfumado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí